Vamos ver, vamos ver o país rosto. Olha gente, você não pode perder, Karen, como é o nome dessa marca que vai conquistando o Brasil, Karen? Suelo Jeans. Eita, o Karen, passa o preço para esse povo aí, né Karen? É isso aí. Nós temos shortinho a partir de R$26,00, trabalhamos com moda evangélica, saia, vestido, saia mule, a última tendência, como por exemplo, essa saia aqui é a saia longa, nós temos, ela está perfeita, com cinza, apenas R$45,00. Cara, vamos mostrar ali, o que é essa daqui, Karen? A saia mule é R$40,00. Que coisa linda, você não pode perder, né Karen? Temos as rodinhas também, jaquetinha. Cara, e o preço dessa jaquetinha, Karen? R$32,00. Essa aí dá pra perder uns R$30,00. Olha gente, ó, o número daqui é R$226,00 Shopping Y, né Karen? Shopping Y. Cara, o número de contato? É o 99641-0900. Repetindo. 81-99641-0900. Vai lá com o Karen. Eita, é você mesmo, é? Comigo mesmo. Olha gente, a gente vai mostrar muito mais coisas, né Karen? Essa aí. Vamos lá dentro, gente. E olha, essa loja aqui está conquistando o Brasil, né? E a gente não pode perder, né? Olha, Karen. Karen, esse macacão lindo aqui, Karen. R$45,00 apenas. Olha rapaz, que coisa linda. E esse aqui? R$45,00 e ganha um cinto de brinde. Olha, minha gente. Só tem aqui no Shopping Y? Sueda, gente. Isso. Ô Karen, tem em outros lugares também? Nós temos no Shopping Y, loja, e temos no Parque das Elas, quadra 50, número 1314. Karen, dê de novo o número do contato aí, que as pessoas vão se interessar e vão querer vir comprar aqui, né Karen? 819-9641-0900. O preço bom e barato é aqui no Shopping Y. Karen, dê de novo, Karen. O nome dessa loja? Suelos Jeans. Esperando você. É aqui. É isso aí? Hum.